Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz que se esqueça Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz que se esqueça Mas acontece que o meu coração não é de papel, a chuva molha, as palavras se apagam A minha mente gira feio no caroel, tentando escutar a saída Pra tirar você da minha vida, tentativas em vão Tentar tirar você do coração, então querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentar de voz em vão, tentar tirar você do coração Então querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Mas acontece que o meu coração não é de papel, a chuva molha, as palavras se apagam A minha mente gira feio no caroel, tentando escutar a saída Pra tirar você da minha vida, tentativas em vão Tentar tirar você do coração, então querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Tentar que viver em vão, tentar tirar você do coração Então querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Se eu soubesse o que fazer, eu partilho a você da minha cabeça É como querer apagar a chama de um vulcão